Salve aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo Bom, se você não assistiu o vídeo hoje de manhã Vai no cardzinho aqui e assista Eu expliquei que a minha dor de garganta voltou, pois é No ano passado eu tava com muita dor na garganta Por esse lado aqui, ó Agora, melhorou esse lado, veio pra esse lado Totalmente azarado, enfim Só tô avisando isso pra vocês que talvez não role aquele vídeo com aquele total entusiasmo, entendeu? Com aquela energia, aquela vibração Mas mesmo assim, eu não posso deixar aí vocês ficarem sem vídeo Então, resolvi fazer um vídeo que vocês estão me pedindo a semana inteira Que é o draft do Instagram Inclusive, mano, se você não me segue no Instagram ainda Vai no primeiro comentário fixo Toda semana eu tento trazer essa série Que eu pego 22 comentários de vocês e monto o time aqui E bora lá, mano Deixa o like, inscreva no canal E vamos ver se vocês vão dar sorte aí no time que a gente vai montar agora Começar a tática, né? Tática eu escolho E olha aí, mano Não 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 Eita, nós vamos ter um de 4x3 mesmo aqui, normalzera Mas não foram táticas muito boas, né? Enfim, capitães vindo aí Olha só Nossa, temos um like, temos o Neymar Primeiro comentário aqui, mano É do Juan alguma coisa Draft dos jogadores que nunca ganham título pelo clube Ok Todos esses jogadores aqui já foram campeões por algum clube Então, vou pegar outro comentário O Henrique Gabi falou o quê? Livre, 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 livre Tudo bem, tudo bem, Henrique Boa, mandou bem Vem pra cá, Neymar E agora, ponta direita, manos Vamos e aí O que você vai mandar agora pra gente? Caraca, velho Ela tá caridosa, hein? Tá mais caridosa que o draft que saiu hoje de manhã Agora aqui é o Matheus Pinheiro Só de caras das seleções europeias Então são jogadores europeus, né? Então, mano Aqui, olha que coisa maravilhosa, o Best aqui Ele é da onde? Irlanda do Norte, Europa, fio É nóis E agora o atacante O cara que vai meter muito gol Assim eu espero Olha aí, olha aí Nossa, vem cara bom pra caramba aqui, hein? Irmãos Gameplay Sou criança Tamo junto Gabriel Farias Oi, Tote Não temos Tote Não temos Tote Vamos pro próximo O Eduardo aqui Falou, faz drafts mais rápidos Ou Icon Não veio Icon aqui Então, quem é o mais rápido? É o Jovic Jovic Tem 88 de ritmo aí Levou sorte que são só jogadores lentos Na disputa, então, ele venceu Meio campo centralzinho O cara que vai tabular com o Neymar Que é pelo lado esquerdo Ou não, né? Vamos tentar mandar esse cara pra reserva aí Enfim O Murilo falou Faz draft da Liga Italiana Eu Tote KS Boa Não veio Tote KS Temos alguém da Liga Italiana Temos aqui o Boateng Essa cartinha do Boateng é antiga Mas aqui ele tá na Liga Italiana Então, dane-se Vai ser ele mesmo Meio campo central Vamos, Gui Eu não posso berrar Ok Aqui não tem como ser carta ruim, mano Eu adoro quando isso acontece Não temos saída pra escolher carta ruim Vou pegar aqui o Eduardo Roger Foot draft livre Você tá vendo? Ele mandou outras coisas aqui Mas não vou abrir foto sua, mano Não sei o que você mandou Enfim Vou escolher aqui Livre O Arthur é interessante Modric 92, né? Vai pesar aqui na escolha Modric Vai ser ele mesmo E o outro meio campo central Um parceirinho do Best e do Modric Eita, nós Aí ele tá caprichando Só porque é o Instagram de vocês Instagram não, né? Só porque é o draft de vocês, mano Deixa eu ver o João Gabriel aqui Livre Boa, João Gabriel Tem que ser, mano Olha, tô com vontade de pegar o Partey Carro de entrosamento Mas esse cara francês aqui é top também, mano 36, deixa eu ver como é que ficaria aqui 42 Hum, interessante, hein? Pai, vamos pegar o Verrach Depois a gente bota ele pro lado do Neymar Lateral esquerdinho Bora Manda o Marcelinho Ok Não vai vir Marcelo Tudo bem Próximo comentário Do Miguel O Miguel mandou várias coisas Mas não mandou o comentário, Miguel É só o comentário, Miguelzinho Próximo semana Gulindo Sem comentários Fabiola Gonçalves Sou seu fã Tamo junto, Fabiola Rafa da Mata Draft dos mais novos Boa, mandou bem Deixa eu ver quem é o mais novo aqui, mano 95 95 também Nossa, mano Todo mundo é novinho aqui, véi Deixa eu ver Isso aqui é do mês 12 Mês 3 Mês 5 Então Quem ganhou a disputa aqui É esse cara aqui, né? Quase de 96 O Kona E agora a lateral direitinho Quem vem? Quem vem? Quem vem? Nossa Até que o Kimmich é bom aqui, hein? Pedro A Pra Deixa eu ver Traz carta Tote KS Boa, mano Mas infelizmente não apareceu aqui Vamos ver esse comentário Draft do quê? Nossa, ele mandou um monte de comentário Draft dos times que ganharam um jogo essa semana PSG perdeu, se eu não me engano Vixe, vou ter que pesquisar Será que o Bairro de Munique ganhou? Vou olhar rapidão Sim, o Bairro de Munique jogou ontem Ganhou de 1x0 Então o Kimmich entrou aqui Você escolheu um bom jogador, mano Primeiro zagueiro Responsa, hein? Vamos ver se vai vir um cara responsa Não Não veio Tudo bem Pedro vai escolher quem? Draft apenas de brasileiro e icons Não deu, não deu Vamos para o próximo comentário Caio Cruz Mais rápidos Boa, mano O Euvedi É o mais rápido, escolhi ele E agora o segundo zagueiro Agora sim vem coisa boa Aí, ó Aí Ah, moleque Esse icon aqui, hein? Deixa eu ver o Pablo Cachoro O que, nossa, eu acho É o que tem mais ritmo Pablo Você mandou bem Pena que não deu para pegar o super icon Porque o Hernandes Tem 94 de ritmo, moleque Olha que cartinha absurda De ritmo Na zaga, mano Boa, gostei E o goleiro titular? Bora, capricha aí Vamos Não Do Naruma melhorzinho Vamos ver isso aqui Ahn Draft dos mais ricos Ou mais filhos Se não tiver desses É livre Mano Como é que eu vou saber Quem é o mais rico aqui Quem tem mais filhos, velho Como ele deu a opção de livre Tudo bem Vamos pegar então o do Naruma É um salve para você, mano Boa, bom comentário Mas ficou muito específico É difícil também Goleirão Goleirão Reserva Eita, eita Olha aqui, ó Brilhando o homem aqui na minha frente Mano Yashin Deixa eu ver aqui O Abner Das promessas Vixe, acho que não temos Nenhuma promessa aqui, mano Não temos promessa São todos jogadores experientes Goleiros reconhecidos Então vamos pegar o próximo comentário Lucas Gasta 73 Ahn Livre Muito obrigado, Lucas Você mandou muito bem Você pegou Yashin Super icon, mano Só isso, só isso Vamos lá Eita, Cricito aqui é o melhorzinho Braga 6 Escolheu quem? Draft dos mais feios Quem sou eu para jogar Se uma pessoa é feia ou não, né? Mas eu vou pegar a foto mais estranha E olha só Pode parecer que eu estou roubando, tá? Mas o Cricito tem uma foto mais estranha aqui O resto está tudo bem direitinho Desculpa, mas o Cricito está com a foto Está, né Cricito? Não é que você é feio Mas a foto não está legal Então eu escolhi você Ahn Ei, ei, ei Hummm O monstro Van Dijk Está aqui Lucas EP alguma coisa Maior over Boa, Lucas Tamo junto, meu charaí, ó Van Dijk, velho Quem vai vir? Ah, aqui foi descartável, né? Deixa eu ver o que o Lucas falou Livre Mandou bem, mano Apesar de ser jogadores ruins, ó Vou pegar o Marconi Ok, ok Ninguém bom de novo Julinho Julinho mandou quem? Hummm Não mandou nada Então o Diego Gonçalves Livre Boa, Diego Vai ser o Mata aqui, né? Mas foi tenso o negócio Estamos chegando na reta final do draft Isso, gente Começa a melhorar o padrão aí Porque está tenso O Hazard é interessante Eu vou pegar aqui o comentário do Pedro E aí, Lucas Draft do Bambam Os que tem mais físico Ai, minha garganta doendo Eu não posso ver muito Mas foi criativo, mano Quem tem mais físico aqui Por incrível que pareça é o Sanches Hã? Como assim? Pensou que o Sanches era magrinho, mano? Tudo bem, né? O Iê está falando E aí? E aí? Olha esse su... Nossa, mano Calou 99 de ritmo Que isso? Susso aqui interessante Davi mandou aqui Dos mais aptos Você mandou numa hora boa, mano Calou É 99 de ritmo Pelo menos a cartinha dele aqui Eita Ninguém quer ver isso Ninguém quer ver isso Vamos pegar o comentário Quem foi o sortudo Que vai pegar a prata, mano? Carneiro Carneiro, você foi... Ah, mano Um dos melhores times da La Liga Poxa, você mandou bem, mano Não tem o melhor time da La Liga Então você salvou Você não vai pegar os pratas, não Ana Cristina Dos times que estão em primeiro lugar Também não tem ninguém em primeiro lugar aqui, não Outro comentário Dos maiores overs Boa Felizmente, né, mano? Você foi sorteado pra escolher as pratas Berens Vem pra cá Quatro cartinhas Estamos na reta final Bora Vamos acabar isso bem Olha, ó Pai de bala apareceu aqui, mano Vamos lá Ian Noronha Europeu Tote é Tote Ai com ai Bom, não temos Tote Não temos ai Mas temos europeu aqui O Guerreiro O Bel Fodiu É isso? Ele é da Argélia, né? É, não sei se é europeu ou não Não é europeu ou não E temos aqui O Hernandes Vou pegar o Hernandes Que é francês É ele Três cartinhas Vamos, e aí Acabamos de perder Um De bala Mas agora aí, ó Sérgio Ramos Será que vai rolar? Vamos ver se o Silveira vai escolher ele Jogadores da Premier Não deu, não deu, Sérgio Ramos Mas tudo bem Premier Eu acho que eu vou pegar até o Não, eu peguei a Hazard, mano Qualquer coisa a gente bota no meio campo lá Porque o Boateng é muito lixo Bora lá Para mais um comentáriozinho Nossa, mano Até o Oscar apareceu aqui Deixa eu ver esse comentário aqui Draft da Páscoa Muito boa Muito boa Mas como é que eu escolhi o draft das Páscoas? Outro comentário Livre Boa Então já que é livre Aqui, ó Arnautovic Vamos encerrar o draft Do Instagram Com uma grande cartinha É... Foram boas cartinhas O... Taylson Deixa eu ver, deixa eu ver Maior over Boa, Taylson Você escolheu aqui o Fernandinho Não, não Coutinho, ó Coutinho Menino Lido Conto Fez um golaço Deu polêmica por causa da comemoração Tá aí Escolheu ele Bom, galera Um time diferente aí Fora dos padrões Mas, ok Neymar Joveti Temos aqui o... Best Calou Botei por causa do ritmo dele Modric Verratti Cricito Van Eyck Temos aqui o Hernandes Kimmich Yashin no gol É isso que temos Bora pegar o treinador Sérgio Gonzales Nos deu mais rodamento Ele mesmo Tá aí o resumão então Do draft do Instagram aí Uma coisa interessante Que me lembrei agora Provavelmente vocês já viram quem foi campeão Se foi São Paulo ou Corinthians Ou então Vasco ou Flamengo Não importa quem foi, mano Se você é Flamengo Se você é Vasco Se você é Corinthians Se você é São Paulo Aproveita se o seu time foi campeão E comemore muito Pode botar no comentário aí, tá Pode zoar Pode fazer a zoeira que for Inclusive vou até fazer uma homenagem Vou botar uma A thumb De um jogador que eu acho que vai ser campeão hoje Ok? Eu acho que ele vai ser campeão Eu vou botar na thumb E se eu profetizar Beleza Se eu zicar o cara Me perdoa Enfim Bora pro jogo Tá aí, mano Olha só Temos Um time adversário Bem legal, hein Tem um Cristiano Ronaldo Tote KS Safado Conseguiu ele, mano E começou, hein Sorte pra mim, mano Olha o Neymarzinho Nossa Eu jurava que era gol Jovic Faz o gol pra nós então Ah, não deu Ah, mano Olha aí O cara bugou o negócio, velho Não é possível, mano Não, não Deixa eu ver se deu derrota pra gente Deu empate Vamos tentar mais um jogo então Vamos ver se agora vai, hein O time do cara tá bom também 190 E... Rolando Vamos Best cruzou Neymar tenta Não deu Golamos pro Best É Best Indo na ponta Best Voltou na frente Best Só cruza aqui, ó Tá sozinho Faz o gol, irmão Faz o gol, irmão Bem tranquilo Bem tranquilo 1x0 Hum Boa, Yashin Esse cara corre Essa grama corre muito, mano Esse aqui corre pouco, então Neymar Já botou na frente, mano Neymarzinho Olha lá atrás, ó Faz o gol, vai Nossa Que gol perdido foi esse, time Hum Yashin Vamos Nossa Que isso Aí, ó Volta perigosa pra eles, mano O cara tem esse R7 lá, não tem? Ou não? Não lembro agora, né Acho que era o outro que tinha Enfim, vamos ver quem ele vai bater aí 3 anos pra bater a volta Bom, tô quase dormindo já aqui, mano Mudou pra Neymar Vai Se tu não fizer o gol, mano Sério Quase Mas o cara demora tanto pra bater, mano Tanto pra bater Olha isso, mano Não quer me imitar, velho Não, assim não Descantei Mas sozinho Nossa, eu dei sorte de cara de tomar Não ferrou, hein Neymar sozinho, mano O cara tá perdendo o gol porque quer, hein Agora fez Vamos, não Não Hum Tô com muita sorte Tô com muita sorte, sério Vai, Best Não vai perder nunca Eu vou pro pequeno na velocidade Ai Cruzou errado Descantei Calou Aproveitei Puxa pra um lado Puxa pro outro Escapou aqui Best Verratti Não Olha aqui o Neymar Foi o Verratti mesmo Vai, Verratti Ah, pênalti Nossa Pensa que eu vou a perna do Verratti, mano Vamos lá, hein Tô numa zica do pênalti ultimamente Que tá tenso, mano Vamos lá, Best Capricha, Best Boa Sai, zica Sai, zica 2x0 Tem que tirar, hein Nossa, mano Nossa Pedi pra tomar gol ali Se eu tenho exito Ferrou Mano Não entra Não tem jeito Agora vai entrar Aqui não entra, filhão Tá vedado aquele gol ali, mano Yashin passou Sei lá, mano Eu tô entregando as bolas Mas o Yashin não toma nada Não vai, não vai Não tem jeito, não Oh, oh, oh Mano, se ele não fizer agora Aí acaba com Acaba Nossa Nossa Que classe, mano 2x1 Agora vai ser difícil segurar o cara que ele tá jogando muito Ih Ih, ah Ih, segurou É pênalti Foi pênalti de novo, mano Na moral Segurou ali o Neymar ali na área Juiz, chama o VAR Poxa, mano Então vamos de faltinha ensaiada aqui, ó Faz o gol, Best Ai, tirou um bullet ali, mano Ficou difícil agora Olha o Hazard Não Empatou o jogo Que triste Depois que abriu a porteira já era Modric Ah, que defesa Que isso Ah Nossa Mano, esse é um golaço Pegou o The Hay Vamos Faz Toma Toma Vamos na frente de novo Respeita esse time Ih Ih Não Era do outro lado, mano O Best tava sozinho Que falha Ah, Zaga Não faz isso Não Todo mundo saiu da bola, mano Boa o Yetim Yetim mesmo Será que ele vem jogando ensaiada de vôlei de novo Ah, não Nossa Senhora Passou muito perto Acabou Vencemos Respeita o nosso time, mano Yashin pegou tudo Mas não importa A gente Quando teve a chance Fizemos os gols Bora pra mais um jogo Galera Tem algum problema Eu tô há muito tempo aqui tentando Achar a segunda partida E não acho jeito nenhum Então vamos ficar só com o jogo nesse vídeo Eu tô meio ruim mesmo Mas Foi muito da hora, hein Não montamos aquele time tradicional Super bom Mas o time jogou bem E venceu Isso que importa Parabéns se o seu time foi campeão Deixa o like Amanhã tem mais vídeo Tamo junto Valeu e fui Tchau